Olá, meu nome é Gislaine Fernandes Constante. Estou no Serviço Público Estadual há 23 anos, todos dedicados à Secretaria da Administração Penitenciária. Em 2000, assumi a Diretoria-Geral da Penitenciária 2 de São Vicente, sendo a primeira mulher a assumir o cargo de Diretoria em Unidade Masculina de Segurança Máxima do Estado de São Paulo. E é o cargo que sigo exercendo atualmente na Penitenciária 2 de Balbinos. O Programa de Motivação e Reconhecimento Funcional veio da necessidade de acompanhar os servidores e as relações de trabalho. Considerando os desgastes do dia a dia em um ambiente prisional, que gera estresse, irritabilidade e outros fatores de adoecimento, assim como excesso de faltas. O programa é destinado a todos os servidores da unidade, mas principalmente aos agentes de segurança penitenciária. Em 2013, começamos mais fortemente os trabalhos do projeto. Investimos na ampliação de uma horta já existente no espaço externo da unidade, que atualmente conta com 22 produtos hortifruti, permitindo um cardápio diário com saladas variadas. Ainda em 2013, criamos a homenagem Funcionário do Ano, em que um servidor diarista e um plantonista são selecionados, considerando critérios objetivos como a sua idade e subjetivos como comprometimento com o trabalho. Recebem homenagens como festividades, troféus, brindes, publicação e elogio em diário oficial. Também oferecemos cursos de atualização e palestras motivacionais, disponibilizados por profissionais da região sem custo ou pela escola de administração penitenciária. A fim de melhorar as relações entre os servidores e os diversos setores, que muitas vezes criam disputas entre eles, passamos a comemorar algumas datas especiais, como aniversariante do mês, dia dos pais, das mães e da mulher, sempre com homenagens e brindes, buscando promover a confraternização contínua entre os servidores. As iniciativas tiveram apoio das demais diretorias, que foram sensíveis às propostas e às necessidades, auxiliando na aplicação e no desenvolvimento das atividades, no âmbito de suas áreas de atuação. Apesar da resistência ainda existir por parte de alguns, as barreiras gradualmente vêm sendo quebradas. Os servidores plantonistas, por exemplo, não mostram interesses nos cursos fornecidos, quando é necessária a participação nos dias de folga. Assim também acontece com a possibilidade de mudança alimentar, que exige motivação contínua e insistência. Alguns servidores não participam das confraternizações e, quando participam, ainda apresentam dificuldade de interação com os colegas. Mas a proposta é exatamente oferecer mecanismos para que cada um busque a sua evolução e felicidade, não impor uma forma uniforme de pensamento. Os melhores resultados são subjetivos, melhor colaboração e empatia entre os setores e nas relações interpessoais, valorização humana, reconhecimento do outro e uma tênue gradual melhora nos índices de falta. Quando o servidor se mostra colaborativo com sua equipe, pensa um pouco melhor quanto à necessidade de ausentar-se, considerando a sobrecarga que isso acarreta aos demais colegas. Depois de anos como diretora técnica 3, sinto muito orgulho ainda ter fôlego para me propor a mudar e propor mudanças. Também sou muito grata a todos os diretores que vêm colaborando com os projetos, afinal ninguém faz nada sozinho. E poder contar com uma equipe engajada e interessada é razão de muita satisfação. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.